Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, terceiro ano, tudo na paz, né? Tudo organizado, aquela postura massa. Vamos garantir aí a postura pra depois, né? E dizer, ai, Pró-Maria, que tá acabando comigo, que tá com dor. Nada disso. Todo mundo com a postura aí, ó, certinho. Todo mundo, material organizado, caderno, lápis, borracha, a garrafinha de água, né? Porque enquanto Pró-Maria tá aqui só falando, ó, tem que se hidratar aí direitinho, tá bom? Vamos começar com a nossa aula, mas antes disso, chama quem tem que chamar aí, porque a nossa aula vai começar. Canal 10.2, não esquece de avisar, né? Pró-Maria, aquela Pró, tá? Dos cachinhos, que usa lacinhos, sarmosa, linda e maravilhosa. Canal 10.2, vai lá no canal da Seduc no YouTube. Ó, faz o quê? Se inscreve, ativa o sininho das notificações, chega na minha playlist, comenta, curte e compartilha. Pois é, tô me sentindo a youtuber, falando isso aí, era o sonho da minha vida, gente! Sempre sonhei com isso, obrigada! Curte, comenta e compartilha! Vamos lá, a Pró-Maria vai abrir aqui o nosso slide, pra gente saber o que será a nossa aula de hoje. Eita, Pró-Maria, Pró-Maria não sei não, eu já boto até o último... Ah, pronto. Não é pra você tirar não, gente, é falha nossa, que é tipo o antigo video show, tá? Falha nossa, tava lá no último slide, não tem nada não. Vamos começar aqui, tá? Serviços públicos, direito de todos. É um direito meu, é um direito seu, é um direito de todo mundo. Nossa aula de número 41, né? Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria, né? Prontinha aqui para começar a aula com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Todo mundo, todos apostos aí, vamos começar a nossa aula terceiro ano. E quando a Pró fala aí de serviços públicos, olha o nome, serviço público, a gente falou aqui, né? O que a gente falou, Pró, o que era que a gente falou de coisa pública, o que foi, hein? Olha, espaço público e privado. O espaço público era o quê? Para todos. E serviço público, olha o nome, serviço público. É um serviço que vai ser destinado só à Pró-Maria, só à Pró-Suzana, só à Pró-Vânia, só à Maria que está lá. Agora, nessa outra Maria, temos duas, gente. Uma só não foi suficiente. O povo gosta tanto, então vamos botar duas. Tem aqui a técnica, né, que está ouvindo a Pró conversar agora. E é só para a gente? Não, né? O serviço público é de todos. Então, esse serviço é que vai atender o quê? A todas as pessoas. E é um direito de todos também. Meu céu, de todo mundo. Vamos começar. Bom, inclusive vão aparecer algumas imagens, né? Se porventura encontrarem aí, né? Algum local que vocês conhecem, tipo aí a escola. Ah, é minha escola, vou comentar. Vai lá, corre lá no YouTube e faz aquele comentário massa. Bom, os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar o quê? Bem-estar para a população, tá? Lembra quando a gente estava falando lá de lazer, que a Pró apresentou em vários espaços para vocês? Pois é. Bom, esses serviços públicos são considerados, gente, tão, mas tão importantes para a nossa vida que alguns desses serviços precisam ser garantidos através de leis. Aí estava faltando a palavrinha leis. E aí temos uma escola, né? A escola Timóteo Ferreira da Silva, creio, né? Isso aí fica bem perto, essa escola bem próximo, né? Da casa dos meus avós, próximo da casa do meu pai, lá no quilômetro 13, né? Esse trecho aí, distrito de Matinha também. Beijo para Matinha, tá? Vou dominar o mundo. E aí do lado temos o quê? A unidade de saúde da família Asa Branca 3, que, obviamente, fica onde? Lá na Asa Branca. Então, ambas as fotos, na verdade, são o quê? Ó, de locais que têm o quê? Serviços públicos. Um é educação e o outro é saúde. Educação, né? Essa que vocês estão recebendo agora através da Promaria. Essa eu sou um veículo aqui, mas é o quê? É um serviço público, ou seja, não estão pagando, né? Não diretamente, né? Olha, é só para mim, é só para esse grupo, né? Isso aqui, esse serviço educacional, ele é proporcionado por quê? Por conta dos impostos que todos nós pagamos, tá? Então, vamos seguir. Bom, esses serviços são feitos por pessoas contratadas pelo governo. A organização e funcionamento da cidade depende das ações que o prefeito toma. Ele é responsável por isso. Bom, aí, eis o nosso prefeito, né? O prefeito Colbert Martins da Silva, pois é. E ele é o responsável aí pelo quê? Pela organização e funcionamento da nossa cidade. Mas, obviamente, que ele não vai fazer isso sozinho, porque seria muito trabalho para uma única pessoa só. Ele tem o quê? Pessoas que trabalham, uma equipe que trabalha com ele, que são quem? Olha, os secretários. Temos a secretária de Educação, que é responsável pela educação. Quem é? A professora Anansi. Temos também a secretária de Saúde, temos o secretário de Desenvolvimento Social, o secretário de Cultura, e temos outros e outros secretários, que são pessoas da confiança do prefeito, que ele contrata, ele tem aquele perão, vou nomear essas pessoas aqui para me ajudarem a fazer o quê? Organizar e fazer o quê? Com que a nossa cidade funcione, que esses serviços públicos cheguem aí para todos. Essa é a intenção, tá? Então, vamos seguindo. O mesmo acontece no caso dos estados, onde são quem? Os governadores que têm responsabilidade no caso da prestação desses serviços. E no Brasil como um todo, o presidente da república. Então, o que é que temos aqui? Outras pessoas que também são responsáveis aí, que têm responsabilidade pela essa prestação de serviço público, porque nem todos os serviços públicos ficam a cargo do prefeito. Temos também o governador, no nosso caso aqui, o governador, esse rapaz, esse senhor aqui, Rui Costa, que é o governador da Bahia, está aí em seu segundo mandato. E aqui temos essa pessoa, que é o presidente da república. Bom, e essas pessoas, elas são as pessoas que trabalham aí com o funcionalismo público, com os serviços públicos, elas são chamadas de funcionários públicos. Elas normalmente são contratadas através de concurso, tipo a Pró Maria, que é funcionária da Prefeitura de Feira, ela prestou o concurso, foi lá, fez uma prova, passou por todas as etapas para se tornar o quê? Uma funcionária pública. E, né, aí como diz, fazem uma prova, e as pessoas que tiverem uma nota mais elevada, ela vai ocupar aquele cargo. Então, várias pessoas fizeram essa mesma prova que a Pró Maria fez. E as melhores notas, né, ficaram o quê? No topo e elas foram chamadas, elas estão sendo chamadas para ocupar o cargo aí de professores do município de Feira de Santana. Mas temos também professores no Estado, temos professores, né, federais que são pagos aí, né, pelo governo federal, e assim sucessivamente. Os funcionários públicos, olha o que tem aí, podem ser municipais, estaduais ou federais. Bom, o que é que muda? Muda o que você faz e muda também o quê? Quem vai pagar o seu salário? No caso, o funcionário público municipal, quem paga? O prefeito, né? A prefeitura da cidade, a cidade. Quem vai, ó, quem é funcionário público estadual? O pagamento fica a cargo de quem? Do governador, e obviamente que é um pagamento vindo do Estado. E federal, quem é que é o responsável? Olha, República Federativa do Brasil, né? Isso, então, olha, federal. Então, tem esses três, essas três escadinhas aí. Bom, todas as pessoas que trabalham, possuem o quê? Casa própria, carro e outros bens, né? Que possuem outros bens, elas pagam impostos. Casa aí, paga o IPTU, carro vai pagar o IPVA. Pois é, tudo tem aquele imposto. Se você pegar uma nota fiscal aí na sua casa, aquelas amarelinhas que vêm lá do supermercado, dê uma olhadinha. A maioria delas tem no ladinho assim, ó, imposto, taxa, tem alguma coisinha ali. Se você compra alguma coisa na internet, uma geladeira, alguma coisa, seus responsáveis compraram, olhem lá. Na gasolina que a gente põe no carro, imposto, no quê? A gente compra no mercado, imposto. No caderno, não é esse caderninho que está aí do seu lado, que você está fazendo as anotações, tiveram impostos também. Pois é, tudo que a gente consome tem impostos, né? E essa é a forma que o governo tem de arrecadar o dinheiro e investir em coisas que possam, o quê? Beneficiar as pessoas e a cidade, mantendo ela conservada e fazendo a manutenção dos serviços públicos. Parece ideal, se as taxas de impostos, elas não fossem tão altas. Pois é. Os impostos no Brasil são uns dos mais altos do mundo e pagamos e pagamos muitos impostos e acaba que esse dinheiro meio que se perde aí, né? Se perde no meio das idas e vindas aí. Ah, não, tem que fazer tal coisa que o governo do Estado é responsável por isso. e aí tome-lhe dinheiro e o dinheiro não dá, não dá, não dá. E aí a gente acaba descobrindo aí, né? Através das reportagens, o quê? A corrupção. E esse dinheiro que era de imposto que você e os seus responsáveis aí pagaram, que a Pró Maria pagou, ele é o quê? Ó, meio que tirado, né? Dos serviços públicos através da corrupção. E políticos, nada honestos, acabam pegando algo que não é deles e que inclusive vocês sabem que a gente não deve pegar o que não é nosso. Não é isso? Bom, os serviços públicos não são, portanto, favores feitos, né? A população pelo poder público. Não é favor. Foi o que a Pró acabou de falar. Pagamos, gente, por eles através de quê? A Pró falou aqui e explicou. Através do quê que nós pagamos aí por esses serviços públicos, né? Bom, já que as pessoas pagam por esses serviços através dos tributos, como Imposto Prédial e Territorial Urbano, o IPTU. Pois é, para quem não sabe, o IPTU é uma taxa, um imposto que nós pagamos para ter uma casa. Pois é, pagamos o imposto para ter uma casa, pagamos o imposto para ter um carro, pagamos o imposto, gente, para andar com o carro, pagamos o imposto também sobre o nosso salário. Pois é, tudo nós pagamos, mas Pró, tem imposto na gasolina, tem imposto no IPTU, da casa, quem mora na zona rural também paga imposto. Então, o imposto está em tudo aí o tempo inteiro. Então, é muito dinheiro que é arrecadado. Se não fosse a corrupção, estaríamos aí bem melhor. E esse aí, esses impostos, eles, obviamente, ajudam e ajudam muito para que a cidade, o Estado, o país inteiro, ele se desenvolva da melhor forma possível. Mas nós, a população, precisamos cobrar aos responsáveis o que? Uma boa prestação desse serviço. Se alguma coisa não está legal, a gente precisa o que? cobrar. Se a educação, tem algum probleminha que está acontecendo, alguma coisa aqui de errado na minha escola, eu preciso cobrar. Olha, no posto de saúde está sem médico, eu preciso cobrar aquilo ali. Olha, a minha rua está com buracos e os carros estão com dificuldades para passar. Eu preciso cobrar. Já que nós pagamos impostos para que essas coisas sejam resolvidas e que tenhamos aí um bom e excelente atendimento. Bom, a prova vai falar com vocês agora sobre o saneamento básico. Todas as cidades devem ter saneamento básico e é necessário o que é uma manutenção frequente. Olha só para essa foto aqui. Vamos lá. Será que aqui temos saneamento básico? Não. Olha só o esgoto aqui a céu aberto, não é isso? Deveria ter o quê? Olha, encanação da rede de esgoto. Pois é. Então, essa rua deveria ser calçada, ela deveria ter o quê? Deveria ter esse esgoto aqui a céu aberto? Não. Isso são coisas básicas, né? Também o quê? A pavimentação das ruas. Todas as ruas, elas devem ser pavimentadas para que seja o quê? Facilitado o acesso. Então, eu preciso o quê? Olha, que as ruas sejam pavimentadas, sejam elas através de paralelepípados ou asfalto, tá? Obviamente que temos aí, né, os estudantes dos distritos, né, e que nos distritos uma grande parte aí das ruas, caminhos e estradas, elas não são calçadas. Mas é óbvio que vocês devem e podem, né, exigir aí do poder público o quê? Que essas ruas, elas sejam, essas estradas e caminhos, eles sejam cuidados para facilitar aí, né, a locomoção de vocês. Facilitar a locomoção e o acesso aí às localidades. Então, vamos lá. Postos de saúde e hospitais públicos. A PRO acredita que a maioria de vocês, eu acho que todos, já passaram aí por postos de saúde, né, e ou hospitais públicos ou particulares. Por quê? Porque saúde é uma coisa que a gente precisa estar sempre o quê? Cuidando. E a PRO já falou aqui várias vezes. Segurança, saúde e educação é um direito de todos e deve ser assegurado pelo Estado. Quando a PRO fala de Estado, ela está falando dos poderes públicos, não é isso? Bom, é preciso construir e manter o bom funcionamento destes. Então, olha só, a população, ela está crescendo mais e mais. É só a gente pensar aqui na nossa cidade de Feira de Santana. Ó, lembra que a PRO contou aqui a história da cidade? Pois é. Dentro da história da cidade de Feira de Santana, a cidade começou pequenininha e ela foi crescendo e hoje ela está enorme. E a cidade, estando aí enorme, precisou da construção de várias e várias coisas, dentre elas postos de saúde e hospitais. Porque à medida que a população cresce, vai precisar de mais escolas, mais postos e hospitais. Só que não é só você construir novos. Ah, não vou construir porque está tudo bem, não preciso de mais nenhum. Não. É construir mais postos de saúde e fazer mais o quê? Hein? Manter os que já tem. Não é só construir e deixar lá. É construir e manter aí o bom funcionamento. Ter o quê? O bom equipamento, bons equipamentos funcionando, não é isso? Ter o material necessário para o bom funcionamento. Ter pessoas para atender, médicos, enfermeiras, auxiliares, psicólogos e várias outras coisas que a gente sabe que precisa onde? Em hospitais e postos de saúde. Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Creches, escolas e bibliotecas públicas. Isso é preciso construir e manter o bom funcionamento destas. A população tem direito à educação. Inclusive, a PRO falou sobre isso aqui. e temos aqui a fachada da escola Hugo Navarro Silva. Tem alguém aí que está assistindo a gente no YouTube da escola Hugo Navarro? Pois é. Então, as creches, não é isso? As escolas e as bibliotecas públicas, elas precisam ser construídas e também, assim como os hospitais e os postos de saúde, precisa se manter o quê? O bom funcionamento. Temos aqui a biblioteca municipal, já trouxe aqui a foto da biblioteca municipal e temos outras bibliotecas, não é isso? Na nossa cidade. Temos a biblioteca da Universidade Estadual de Fifeira de Santana, a biblioteca Julieta Carteado. Temos a biblioteca Monteiro Lobato, não é isso? Temos uma biblioteca lá no distrito de Maria Quitéria, lá no... na sede, no povoado de São José. E temos outras bibliotecas na nossa cidade. Você já visitou a biblioteca? E aí? Nem que seja a biblioteca aí da sua escola. Já visitou? Pois é. Quando passar tudo isso aí, se já estiver liberado na sua escola visitar a biblioteca, vá lá. Se não estiver, vamos esperar a pandemia, né? Para que vocês visitem as bibliotecas da escola de vocês. Vamos começar aí com a biblioteca da escola de vocês e depois, ó, ganhar o mundo, gente. Conhecendo bibliotecas. Praças e parques, isso, é necessário a construção e manutenção para que a população tenha uma forma de lazer e diversão. Olha só, lembra o que a Pró trouxe aqui pra vocês? Que a Pró falou sobre o que? O direito ao lazer e à diversão. Que todos tinham esse direito, mas que ele estava meio assim, por quê? Porque o homem, quanto mais o tempo passa, mais ele precisa trabalhar, porque ele precisa de mais coisas, às vezes coisas até supérfluas, que dá pra passar assim, mas o homem tem essa necessidade de estar trabalhando mais e mais e acaba deixando essa parte do lazer de lado. Então, cabe aí ao governo o quê? Ó, a construção e manutenção, não é isso? De praças e parques. Aí a Pró trouxe essa imagem que é a Lagoa do Jacaré, não é isso? Que fica ali próximo à Rocinha, o PGV, que é o Parque Getúlio Vargas, aí na entrada do bairro Santo Antônio. e aí, né, o Casebe também fica próximo aí, e que você pode ir lá fazer uma bela caminhada, quem sabe você não encontra, né, o jacaré e fica ali, existem outros animais, também tem peixes lá, mas nessa Lagoa a gente não consegue visualizar os peixes como nas outras não, tá? Então, podem ir lá fazer aquele passeio, tem um parque também ao ar livre, não é isso? Tem quiosque, dá para aproveitar aí o final de semana da melhor forma possível, de um jeito bem, bem agradável, tá? Bom, parques e praças, né, que é necessária a construção e manutenção para que a pessoa tenha aqui, aqui a Praça da Calilândia, lembra que a Pró mostrou para vocês a Praça da Calilândia? Lembram disso? Que a Pró, inclusive, disse, olha, antes era assim, olha só as palmeiras, que são palmeiras imperiais, por que palmeiras imperiais? Porque ficava na frente do castelo imperial e aí ela cresce por metros e metros e metros, né? E aí temos aqui a foto, né, da Praça da Calilândia, então, não quer ir no parque, dá uma chegadinha na praça, porque lembra que a Pró falou sobre praça? Que na praça não importa, né, se você tem ou não tem dinheiro, se você tem ou não tem condições financeiras, o importante é que ali é um espaço comum onde todos podem se divertir, não é isso? E a Pró falou, olha, você pode ali andar de bicicleta, pode brincar, existem senhores aí que vão para as praças para brincar de dama, brincar não, né, jogar dama e dominó, e várias coisas você pode fazer nas praças, existem praças aí que tem, né, as academias ao ar livre, e tem várias coisas que vocês podem fazer em uma praça, né, tem algumas que vêm daquela pipoquinha massa colorida que a Pró ama porque a Pró gosta de comida. Bom, estação de tratamento de água e esgoto, né, as cidades precisam ter essa estação e mantê-la em bom funcionamento. Olha só, a Pró falou sobre a rede de esgoto, sobre saneamento básico. E aí, se você tem o saneamento básico, você precisa tratar tanto a água como o esgoto. A Pró aqui teve uma aula passada, uma aula de ciências da natureza que a Pró falou sobre, ó, o descarte de óleo. Lembra disso? Que a Pró falou, olha, a gente precisa, né, ter um descarte correto, coloca na garrafinha. Por quê? Essa água, ela vai pra onde? Pra estação de tratamento. E aí, esse óleo, ele às vezes, ó, prende aí na sua tubulação e é uma confusão. Então, a gente precisa, né, se preocupar aí, porque às vezes, acontece da sua casa não ter, do seu bairro, né, do local onde você mora, não ter saneamento básico. E mesmo com saneamento básico, a gente precisa se preocupar, porque vai misturar aí com outras águas e aí você acaba contaminando tudo, tá? Então, aqui em Feira, temos uma estação de tratamento de água aí, esgoto, não é isso? Quem é o responsável por tudo isso? A Embasa, a Empresa Baiana de Saneamento, né? Bom, esses são apenas alguns dos principais serviços públicos, né? Existem muitos outros que são oferecidos à população. Pois é, existem aí vários outros serviços. O que foi que a PROA trouxe? A PROA trouxe os principais, inclusive a PROA que não falou sobre segurança. Pois é, lembra quando a PROA falou, olha, saúde, educação e segurança? Pois é, falamos aqui sobre escola, sobre hospitais, sobre saneamento básico, não foi isso? Estamos falando agora sobre o quê? O tratamento da água, a questão do esgoto. Mas a segurança também, né, ela é um serviço público. Temos aqui na cidade a Guarda Municipal, não é? E temos também o quê? A Polícia Militar e a Polícia Civil. E temos também a Polícia Federal, que são serviços públicos, né? Que são voltados para o quê? Para a segurança. A segurança do patrimônio público, né? A segurança, né, das pessoas. Mas se eles são públicos, eles podem tomar conta só de PROA Maria, porque ele é um bem precioso, só um bem precioso para a minha mãe, tá? Vão tomar conta só de PROA Maria? Não, eles precisam tomar conta o quê, ó? De um modo geral, da população de modo geral. Sem escolhidos ou esquecidos, tá? Todas as pessoas, gente, devem ser atendidas pelos serviços públicos de forma adequada. Uma pessoa, ela não pode ter um atendimento diferenciado. Ah, não, gosto mais de fulano, é meu vizinho. Não. Todas têm que ter um atendimento adequado. Por quê? Porque todas precisam ter garantidas o quê? O bem-estar e a qualidade de vida destas, né? Isso, então. O bem-estar e a qualidade de vida. E temos aí um atendimento, né? Odontológico, área de saúde. Bom, cabe aí, né, aos cidadãos, a cobrança para que os governantes mantenham os serviços públicos e que estes sejam ofertados de forma adequada, atingindo aí quem? A população. Toda a população. Então, olha o que a PROA falou. Cabe a quem? A aos cidadãos. O quê? A cobrança. Então, a gente tem que cobrir a mesa, tem que ficar no pé. No pé de quem? Dos governantes. Olha, quem é o secretário disso aqui? Pronto. É o secretário de quê? De saúde? Vamos lá. Onde é que eu faço a reclamação? Onde é que eu posso reclamar? Porque aconteceu isso e se isso? Preciso reclamar? Sim. Porque à medida que a gente reclama, a gente mantém aí o quê? A qualidade do serviço público. Lembrando para vocês que o que é público não é uma coisa sem dono. Uma coisa que é público, ela é nossa. Então, ó, de todos nós, né? E esses serviços públicos, eles têm que ser ofertados de forma adequada. Não é porque é público que eu tenho que dizer, ah, também é público. Quem nunca ouviu aqui essa frase, né? Pois é. Não é também é público. É público e tem que ser bom porque é um direito meu. Não é isso? E se é um direito meu, eu tenho que lutar por ele e lutar muito para garantir que o quê? Que ele seja cumprido da melhor forma possível. Então, vamos seguindo aqui. Bom, a Pró vai fazer algumas perguntas para vocês porque ela falou aqui, né? Sobre vários serviços públicos, mas tem um em específico. O que é o serviço de coleta de lixo? Esse serviço, ele é público? Será que ele é saneamento básico? A Pró chegou até a mencionar alguma coisa lá em saneamento básico. Quem é que faz a coleta do lixo? Bom, dentro da sua casa, você recolhe o lixo e você coloca em um local. E dali, acontece o quê? A coleta do lixo urbana, como é que ela é feita? Ela é diferente da coleta que é feita lá nos distritos? O pessoal aí, né? Que está nos distritos, que tal deixar aquele comentário massa lá para a Pró? Coloca lá no vídeo, vai lá no YouTube e escreve. Como é que é feita a coleta do lixo aí, né? Para o pessoal dos distritos. Quais tipos de coleta de lixo existem? Será que é só eu pegar o lixo todo na minha casa? A gente, inclusive, falou sobre isso aqui. É só eu pegar o lixo todinho na minha casa e pá! colocar na porta ou eu devo fazer mais alguma coisa? Qual é o dia da coleta de lixo onde você mora? E aí? No meu bairro, os dias são terça, quinta e sábado. E no seu? São os mesmos dias? Você queria que isso fosse diferente? Você queria que fosse todos os dias? E aí? Como é a coleta de lixo aí onde você mora? Você mora em um residencial? Como é a coleta aí? São todos os dias? É no mesmo dia que o carro do lixo passa recolhendo ou é um dia anterior? Tem alguém que vai na sua porta e pega o lixo e coloca em determinado local? Você coloca na porta da sua casa ou tem um local na sua rua que é destinado a colocar o lixo? Tem aquele cestinho na porta da sua casa? E aí? Contem aí para a PRO como é feita essa coleta de lixo onde você mora. Você mora em residencial? Você mora no distrito? Você mora aqui no centro da cidade? Você mora em um bairro mais afastado? Nós precisamos trocar aí experiências. Bom, o serviço de coleta de lixo normalmente é de responsabilidade de um órgão municipal. Inclusive a PRO trouxe aqui uma foto, lembra? Do primeiro, né? Das primeiras pessoas que foram contratadas aí para esse serviço? Bom, o gestor público. Quem é o nosso gestor? O prefeito Colbert Martins. Bom, o gestor público, ele pode criar uma empresa pública ou contratar uma empresa o que? Existente para prestar esse serviço. No caso da nossa cidade, temos uma empresa que foi o que? Contratada para prestar esse serviço. E que empresa foi essa, né? Vamos descobrir daqui a pouco. Porque Feira de Santana não possui, como a PRO falou, uma coleta diária. Inclusive ela deu o exemplo dela que é terça, quinta e sábado. No segundo maior município baiano, os moradores, eles precisam conviver com o escalonamento. É isso? O caminhão da coleta passa pelos bairros em dias alternados para coletar as mais de 500 toneladas descartadas todos os dias pela população. Então Feira de Santana produz muito lixo e a empresa, o pessoal que foi aí contratado não consegue fazer o quê? Dar conta da coleta para ir aí todos os dias. Feira é uma cidade do interior, mas é uma cidade grande como a gente já ouviu aqui. Tá? Bom, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a SESP, realiza regularmente a coleta de resíduos sólidos na cidade, seguindo um cronograma específico. Então alguns bairros, terça, quinta e sábado, outros, segunda, quarta e sexta. O recolhimento é feito em dias e horários diferenciados para atender todos os bairros de Feira de Santana. Lembra o que a Pró falou? Isso é um escalonamento. Aí na escola de vocês, uma semana não está aí num grupo, na outra, o outro grupo? Pois é. A coleta do lixo acontece um dia em um local, outro dia em outro. Então existem aí os dias de cada bairro. Tá? Vamos ficando por aqui e os nossos recadinhos. Ó, não esqueçam de cantar, porque quem canta, gente, ó, os males espantam. Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem aí o distanciamento social, se protejam, se cuidem, tá? Para que em breve a gente possa, de fato, voltar à nossa normalidade. Sintem-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula. Beijo pra Maria.